Galera, tá rolando uma treta absurda aí pela Dragon Lore Top 1 do mundo, cara! É uma guerra entre dois youtubers, o Sparkles e o Cachorro337 E eu acho que essa batalha vai terminar até o fim do ano, eu tô pensando E pode dar ruim pra um deles, tá? Um deles pode ter um prejuízo aí na casa de mais de 100 mil reais E eu vou explicar porquê Bom, antes de tudo, vamos voltar aqui a Dragon Lore Basicamente sendo uma skin sana Que eu acho que todo mundo já quis ter, né? Antigamente quando não existiam muitas skins Cara, a Dragon Lore ela era a rainha das skins Eu me lembro uma vez assim que eu tava jogando com a Dragon Lore Eu vi pessoalmente pessoas reagindo a ela E as pessoas bugam, né? Tipo, eu entendo porquê Eu entendo Mas é engraçado, tinha que ser engraçado Como se você tá na rua e você vê uma Ferrari Ela causa mais ou menos essa reação, né? E foi craftada um dia uma Dragon Lore com esse float 0.000133742069 Eu poderia ter comprado essa AWP Porque uma vez um brasileiro me ofereceu Ela acho que era 30 mil dólares E aí o Cachorro337 comprou ela em um certo momento E hoje em dia eu acho que essa skin vale perto de 100 mil dólares Música 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 Mas o youtuber Sparkles recentemente tem postado alguns conteúdos E rapaz, se eu fosse o dono dessa Dragon Lore, eu estaria preocupado Bom, basicamente pra criar outra dessa, você precisa sacrificar uma M41S Knight em um contrato Que por sua vez, pra conseguir gerar uma Dragon Lore com float ótimo Tem que ter um float ótimo também, com vários zeros depois do ponto E alguns dias atrás, como a gente mostrou aqui no canal, foi dropada uma nova M41S Knight com o float top 1 do mundo Cinco zeros depois do ponto, seguido de um 9, que foi vendida E o cachorro conseguiu comprar como um jogo de xadrez ali, tentando defender a Dragon Lore dele colocando um pião na frente Posso falar assim, talvez? Mas aparentemente, não foi um checkmate Porque o Sparkles está determinado a craftar uma Dragon Lore ainda melhor do que essa que existe E é a atual top 1 Só que tipo assim, galera, o Sparkles não estava pronto ainda pra quitar Porque ele tem várias dessas CZs Que assim como a Knight pode craftar a Dragon Lore, a CZ pode craftar a Knight Já que a CZ, ela está uma realidade abaixo da M41S Knight Então, novas M41S Knights podem ser craftadas no futuro E talvez nesse momento que a gente está falando, o Sparkles está tentando craftar outra Sim, ele está gravando vídeos no canal dele utilizando essas CZs Que ele está conseguindo comprar aí de traders da comunidade de skins de CS E tentando também craftar mais dessas CZs utilizando as skins que vêm antes dela na coleção Que basicamente são essas aqui A MP9 Dark Age, P2000 Chainmail, USP Royal Blue Entendeu? Ele pode ir pegando lá de baixo e criando itens pra contratos de troca É isso que o Sparkles faz É por isso que eu teria muito medo dele se eu tivesse um item top 1 do mundo Na realidade, eu já me decidi, eu nunca vou entrar nesse nicho E bom, por que o cachorro 337 deve estar preocupado? Bom, galera, é foda, porque nesse nicho de skins top 1 A top 2 vale quase nada em comparação com a top 1 Então se ele perdesse esse posto de skin top 1 Ela poderia perder 50% do valor Falando assim, de maneira bem simples Então eu no lugar dele, eu acho que eu tentaria comprar todas as M41S Knights Que existissem no mundo com float em baixo Pra não deixar nenhuma na mão do Sparkles Só que esse Sparkles é foda O cara tem muita grana e muita garra E é aqui que eu acho que o negócio complicou, galera Porque esse cara não larga o osso, mano Olha só o que ele tem no inventário dele aqui no momento Eu consegui descobrir Na verdade tá público, né? 1, 2, 3 M41S Knights com float baixíssimos Uma com 4 zeros depois do ponto Depois um 21 Outra que também tem 4 zeros e depois é 20 E uma com float um pouquinho mais alto, mas ela serve Que é 4 zeros seguidos de 38 Além disso, o Sparkles, ele tem skins que podem ser utilizados no contrato de troca Que também tem floats muito baixos, né? Pra chegar no resultado final que ele precisa Então ele tem várias outras skins que tem esse float aí Tipo, 4 ou mais zeros depois do ponto Pra usar no contrato Aparentemente, então, o plano dele de criar Dragon Lore Continua, mas Não vai ser uma chance tão baixa Como ele tentou no passado De 10 ou 20% Esses contratos dele são muito caros Tipo, ele mostrou um preço aqui De um contrato que ele fez recentemente E era tipo assim, 2 mil dólares Cada uma das skins do contrato, mais ou menos Ele gasta dezenas de milhares de reais Às vezes pra fazer um único contrato de troca Que pode, afinal, dar um prejuízo Então assim, galera Será 30% de chance Pro Sparkles Craftar A nova Dragon Lore Top 1 E 70% Pra outro item do contrato de troca dele Será que vai dar certo? Na moral Quando ele fizer esse vídeo Eu vou querer reagir, mano Porque vai ser maluquice Ou o Sparkles perde na casa De 100, 150 mil reais Ou o cachorro acaba tendo um prejuízo Se a Dragon Lore dele se tornar A top 2 do mundo E pode ser um prejuízo também na casa de 100 mil reais Que doideira Que doideira Que doideira Eu, pela minha sanidade mental Vou ficar esperando esse vídeo aí do Sparkles E nem quero pensar a respeito de nada Porque, na moral Dá pra ficar muito curioso a respeito desse assunto E acompanhar como se fosse uma novela E o enredo final, né Os acontecimentos Então, vamos esperar E a gente ver o que vai acontecer Se o Sparkles não conseguir Eu acho que acabou Eu acho que não tem como criar Outra Dragon Lore com esse float Então, baixo E aí E aí E aí Obrigado.